Tudo que sei é que dei voltas por aí neste mundo É um sarro pra caralho, mas quem liga? Tudo que sei é que a soma de tudo não chega a nada e o nada E menos que qualquer coisa a mais, entretanto, talvez sempre Poderemos simpatizar com aquela gata que derramou um copo de leite no meu sarro lá no bar E aí Oi